E ae 3k, tamo junto moleque bom, tropa do jacapar tá na pista, só jogador carro, não tem jeito Os criata pesadão, esse é o bonde, e brotar no maraca escuta o agadão A de duzentos bico, minha nossa ia tá de longe, vai escutar o agapar, tá na direção Ele é moncheio de graça, falando que vai brotar, mas se tentar um jacapar, não agota bala pra voar Liberdade pro Neymar, foi saudade do Daná, promessa e pucar nela, liberdade vai cantar Então para de querer intimidar, tropa do Neymar é o teu lado agora Então para de querer intimidar, ser a melhor gestão, tudo três da ponte pra cá Os criata assim, colher do pistola G3 a Jim, e quando o Paz Neymar mandou, foi a ponto 30 que cantou Foi o Stone que te acertou Foi o Manubrou que te acertou Foi o Palácio que te acertou Foi o Palácio que te acertou Foi o Palácio que te acertou E aí dois P do Dendê, tu trabalha pra quem? Eu trabalho pro DCP, burra Os criata pesadão, esse é o ponte Se brotar no maraca escuta o agadão A de duzentos bico, minha nossa ia tá de longe Vai escutar o agapar, tá na direção Ela é mosteiro de graça, falando que vai brotar Mas ia tá um jacapar, não agota bala pra voar Liberdade pro Neymar, pro saudade do Ganar Pro Messi e pro Canela, Liberdade vai cantar Então para de querer intimidar, tropa do Neymar é o teu lado agora Então para de querer intimidar, ser a melhor gestão, tudo três da ponte pra cá Fui ate aí pro Sol em Dendê, peixe com alegria Foi a ponto trinta que cantou Oh, 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 Oh Foi o histórico que te acertou Oh, 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 Oh Foi o Manufra que te acertou Oh, 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 Oh Foi o Palácio que te acertou Oh, 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 Oh Foi o general que te acertou Foi o rookie que te acertou